O que é isso? Eu não sei, Ana. Nem pensas, pipoca. Vê lá, controla esse rapo. Já reparaste? Foi o grupo Atitude que ficou até aqui os seis? é engraçado não é? nunca pensei no início estava toda gente a tentar comermos de vivos 1D grupos é false isso devia ter deixado para o Odin o teu grupo foi de vela o que passámos aqui e não foi fácil eles foram sempre contra nós grandes filmes agora a alegria deles deve ter sido nós tivéssemos discutido esta semana pois foi eles devem ter sido a satisfação foi o Altitais esta semana nós os dois mesmo nós estivemos sempre juntos um contra o outro desde que depois quando saímos nós vamos ter vídeos sempre e nós vamos rir agora ela diz tudo por já viste o que a gente já passou aqui nesta casa nem é bom realmente tantas voltas que esta casa deu tantas emoções tantas alegrias tanta tristia da junta tanta mistura de sentimentos aqui dentro eu já estou a 90 dias sem meus filhos batem tantas saudades teres mas agora quero mesmo vir ao teu fim agora já falta pouco agora é uma semana agora é uma semaninha e estamos todos lá fora a curtir já 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 ai será que eu fiquei sem luz se não pagaste 3 meses te corta luz corta mas pagas uma multa imagina se sair de quarto ou terça com juros com juros com juros aqui sim mas nem dá tempo precisam 24 horas não sei o que percebes mas não tem ninguém a tratado disso na quinta não sei não sei é que a luz na quinta é 500 horas por mês o que é? é que ilumina a quinta toda de noite e as cúpulas e a casa tem cúpulas é não que foca agora trazem os chácos todos para aqui agora trazem os chácos todos e vocês que fazem quando saem ficam por Lisboa eu queria Eu vou ter que ir a casa Mas queria conhecer Lisboa Mas se tiveres aqui mais Ofertas de trabalho Ficas cá, não é? Sim Se compensar estar aqui Tipo, arrendar um apartamento e ficar por cá Ou até uma Um tempo, sim, enquanto der Eu gostava Não acredito, faz tanto Olha, quantos dias? 10, 9, vamos contar assim 9, 8 7, 6 Vamos lá fora, vamos começar a escrever Vamos lá, Banha Fogo, que emoção Eu acho que vai sair alguém no domingo Mas acho que o domingo não vai ver gala Então, qual é a piada de sair uma pessoa assim Achas que vai ver gala no domingo? Acho que não Não, porque é na quarta-feira Qual é a piada? Não, não Então vamos ir aqui assim Vão passado, no domingo não vai gala Vamos ir a meia-da-semana Para isso irmos hoje dois Pois é, era isso Vamos ir a meia-da-semana Vamos ir de terça Vamos ver amanhã Vamos ver amanhã Tereza que é 17 É isso que é que é que é que é de vestir para amanhã Vamos repetir as roupas Agora ainda bem que recebi de limpo e passado o que o Bruno mandou para a piscina Eu quero ver aquilo que eu não vi Olha, eu mal aqui o direitinho Mas olha, esta é a minha karma Que uma vez fiz isso com alguém Fizeste? Também fizeste isso? Aqui? Aqui? Não, aqui não Mas na vida real Mas pior ainda toda a plegeria e roupa e descuecas Foi tudo Realmente Malucos Já A gente daqui vai indo aí Jesus Que ninguém deve estar 100% normal Pois não Eu acho que quando eu saio daqui Eu preciso de um dia em casa Estás a ver? A dormir o dia todo O dia todo Só um? 24 horas Eu preciso de dois Sem falar com ninguém Estás a ver? Tudo desligado Abraçado ao meu Rocky E eu dormi com ele Só o Rocky? Se não tivesse alguma presença Se não tivesse nada para fazer Beijo para mim Para a minha vida O que estaria? Ai, para a sério É, o que eu quero é Sei lá Preciso mesmo Assim um dia de descanso Quando mal Prendeste as primeiras coisas Que eu faço Põe os pensamentos Xenógrafo Prodito é Pensar Deitado Apagar para o mundo Isso aqui parece como um sonho Nós quando chegamos em casa Ainda vai custar Não se acordar Mesmo Não acordar e não mudar com estas luzes É mesmo isso Parece assim Uma cena Se eu vi algo que está a acontecer Depois Vamos acordar nas nossas casas Até ontem parece que entrei pela aquela porta E fizemos aquele desfile Da Miss mystery Não sei o que é Ainda não fiz Mas hoje nem eu acordei assim Será que vai ser a última vez que eu vou ver estas luzes Foi? Afinal não Por acaso estava muito naquela que ia sair E eu Quando a Teresa mandou o cental logo no início Eu fui logo parecia uma desesperada O meu vestido Quer trocar vestido? Mas se calhar a avó já sabia que eu não ia sair Mas sei que ela disse para eu não trocar E estava bem assim Não sei Tinha uma piada eu sair vestido Mas era giro Mesmo que ficasse em seis Mesmo oito Mesmo o cinco Mesmo o quarto Mas saberem que cem por cento Que já está ao final Xavi, só estão dois rapazes A mulher vem para nós Dois homens só E o resto é tudo mulheres Se calhar ainda vai sair uma mulher Para ficar três mulheres e dois homens Pode me estar a votar Dez quatro mulheres para sair uma Não, é todos É injusto isso Não independentemente de ser homem ou não É injusto Tem que ser todos a sair Tem que ser todos a ser nomeados Não é só as mulheres Acho que tem lógico Claro que não Tipo se aconteceu Se só ser dois até aqui Que paciência E agora Eu tinha o Pedro duas vezes Que nunca foi nomeado Mas duas vezes O Pedro nunca foi nomeado Mas foi para o estúdio Nunca foi nomeado Mas duas vezes Ele foi para o estúdio E ele dizia sempre Que ia ficar nomeado O Pedro nunca foi nomeado Neste programa Que sorte E eu fui quase sempre É o único que nunca foi nomeado Mas também agora nunca mais vai ser Agora se fora Vai ser uma das meninas O que é que o filho estava a dizer para ti? O que é que o filho estava a dizer para ti? Quando está para esta três de mim Eu não estava a ver nada Larga, Elisabete, filho Diz-me Diz-me Larga, está um cão mais cheio de aí Não estava a ver nada Porque já estava a mexer o micro Eu tinha ido depois para o micro outra vez Levou-se-nos lá Bruno Batman, outra vez o teu apelo e o teu valeu a pena Batman Batman Foi engraçado aquilo quando Mesmo naquela noite Que nós metemos as pijamas E fomos chamadas a confessir Não? Sim Não Não Eu vou explicar em Deus Você vai fazer a tatuagem do Batman? Vou Vou fazer um olho Vê-se que a Vania fez tatuagem Você fez uma nova vista? Da pele, da louva Não 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 tinha alguma coisa Sei lá Não vi A Cristiana disse Tinha um vestido Parecia o meu Vermeia O Ricardo tinha o passarinho aqui em cima O pastinha Onde é que ele estaria? Eu ia dizer que ia falar comigo E não Ela não me deu Ainda bem que não foi ele a mandar a minha mensagem E era para ver os concorrentes E pensar que nós Eles fizeram parte daqui Da casa E das nossas vidas E Boadinho estava cheio de barba Não estava? Oh E engordou a obra? A minha papai Tchau 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 Tchau